Ouvinte da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia. Estamos girando pela cidade, eu falo direto da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz. Câmara essa que firmou parceria com a Escola de Governo do Senado para desenvolvimento de programa que deixa o sistema da Câmara informatizado e também de cursos presenciais que vão ser ofertados no final do mês de novembro, mas que as inscrições já estão abertas. A gente está lá do Caio Santiago, que é diretor da Câmara, que vai trazer mais detalhes. Caio, como é que foi essa parceria da Câmara com essa Escola de Governo do Senado? Bom dia. Bom dia, Edpo. Bom dia aos ouvintes. Edpo, essa parceria surgiu no finalzinho do ano passado, quando o nosso presidente Fábio Dias fez uma viagem à Brasília e firmou um termo de cooperação técnica entre o Senado e a Câmara Municipal aqui de Santa Cruz, via Interleges. Esse termo de cooperação técnica, ele visa também a modernização da Câmara, a modernização do nosso site, juntamente com as transmissões e as sessões legislativas. Trazendo também esses cursos aos servidores das Câmara Municipais de toda a região, que é um momento histórico na nossa região hoje aqui. Caio, com relação a esses sistemas online, eles já estão funcionando? Os sistemas voltaram agora, as sessões voltaram agora no segundo período legislativo desse ano, já com esse novo sistema. Nós temos aqui hoje uma sessão totalmente informatizada, muito, muito não, igual às sessões do Senado Federal. Temos o painel eletrônico de votação, os vereadores hoje acessam os tablets, que tem 13 tablets aqui para cá. Se o Chagas mostra, eles votam através disso. Através dos tablets, pelo sistema totalmente informatizado. A sessão é toda informatizada hoje, pauta eletrônica, a ata da sessão já sai automaticamente assim que acaba a sessão. Então, hoje, nossa Câmara, hoje é modelo na nossa região. Isso facilita até o trabalho mesmo do diário, né, aqui na Câmara, não só para os vereadores, mas para todos os servidores. Com certeza. É um trabalho hoje que está bem mais com celeridade, com mais transparência também para a população acompanhar. O projeto da entrada aqui hoje, a população pode acompanhar quando o projeto entrou, há quanto tempo está na comissão, quando foi votado em primeira, quem votou a favor, quem votou contra. Acabou aquele negócio de politicagem mesmo, como aconteceu. Fulano votou sim, votou contra. Hoje a população pode acompanhar de forma transparente o nosso site, que é o sistema de apoio ao processo legislativo, que é o SAPL, que é uma das oficinas que vai ter aqui presencial, né, e está aí para a população acompanhar o trabalho de cada vereador, de cada parlamentar aqui do município. Falando desses cursos, né, dessas oficinas que vão ser administradas, quais são elas, né, como é que o pessoal pode se inscrever? As oficinas acontecerão aqui no dia 25 ao dia 29. Serão duas oficinas. De novembro, é isso? De novembro, isso. De novembro. Serão duas oficinas. Um é o SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, e a outra é a articulação e compilação das normas jurídicas do SAPL. Essa compilação é o quê? Para você, servidor da Câmara aí, da nossa região, a compilação é quando existe uma mudança no regimento interno, de algum artigo, a gente vai compilando, juntando tudo, bem bacaninha. Então, são duas oficinas que vão melhorar muito o trabalho das câmaras municipais da região. Santa Cruz está trazendo isso de forma pioneira, né? E vai acontecer nesse período de novembro, e serão 30 vagas. A gente vai montar aqui esse plenário aqui para atender essa demanda, juntamente com os professores que vêm de Brasília, do Interlege, né? Essa parceria entre a Câmara e o Senado. Caio, então são oficinas voltadas para servidores de câmaras municipais. E se as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas no link do Saberes, do Interlege, né? E, inicialmente, o público-alvo são servidores das câmaras municipais, né? A gente já, até hoje, eu já enviei para a Presidente Quênia, de Coronel, o Presidente Vitor, de Jacenã, o Presidente Joviano, de Lares Pintadas. A gente já está fazendo esse trabalho de mobilização. E vamos ver, de acordo com a demanda, a gente soltar também para outros servidores públicos, né? Porque não impede de um servidor municipal, do Executivo, fazer. Para conhecer também, eu acho que é até interessante o servidor participar, como é um sistema também que a Prefeitura já envia diretamente o projeto pelo sistema. Já dá entrada diretamente do sistema. Então, é importante a participação também dos servidores do Executivo. A gente quer agradecer a sua participação com essas informações importantes aqui, desse trabalho de modernização da Câmara de Vereadores. Muito obrigado. Nada. Bom dia a todos aí. Obrigado, Elio. Conversamos com o Caio Santiago, ele que é diretor da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz, trazendo informações sobre esse sistema de informatização, de modernização da Câmara e esses cursos que vão ser oferecidos no final do mês de novembro, já com inscrições abertas. Voltamos aos estúdios. Tchau. Tchau.